Fala galera, muito bom dia, sou o Pedro da Partiu Arraial Tô aqui meu brother em Arraial do Cabo Tô aqui precisamente na Praia Grande Hoje tem um vídeo de futuro Tava com saudade de mim, né? Você tava com saudade que eu tô sabendo E tá aqui o bravo Aí ó, tava com saudade do Lúcio Rubio, ó Tô bravo E a praia tá linda, né velho? Praia tá top, praia grande, passei de barco hoje, foi cancelado Hoje é o que? Hoje é quinta-feira? Não, quarta-feira Quarta-feira, passei de barco cancelado, dia 4 Amanhã sai Calmaria, amanhã total, a gente tem passeio também É isso aí, vamos lá no deck dos pescadores Chegou lá em cima A gente filmou um pouquinho a Praia Grande, a galera tava com saudade da Praia Grande aí Hoje a gente tá no mês do que? Mês de outubro, né Grêmio? Eu acho que sim A gente trabalha todo dia Como a gente trabalha todo santo dia A gente perde um pouquinho a noção do tempo, né não Grêmio? Claro Deixa eu filmar a galera aqui do passeio de barco Pra vocês verem quem é a galera do passeio de barco A galera aqui ó, trabalha no barco A galera do barco aí, a galera do barco aí, ó Fazer no YouTube, mané Tá passando por isso porque quer, hein, graça Tamo junto, hein, nossa Vambora Vamos filmar o deck dos pescadores Aquela galera trabalha no barco Todo mundo trabalha no barco A galera trabalha nos quiostes aqui também Na Praia Grande Vamos subir Partiu Vamos lá no deck dos pescadores, bro Aqui tem a sucessão de pescadores de arraial De vez em quando o Quinzinho fica aqui Que é o Vigia da Canoa Fica por aí também E tem os costos que legais, tá vendo? E aqui atrás de mim A orla da Praia Grande De boa? Tem um restaurante top pra caramba Mangará Muito bacana Tá fazendo uma reforma boa aqui, ó Tem uma pousada também aquário Que também é muito boa aqui E é isso A estátua da Fapa de Sandra Pra quem te segue Vamos lá no deck dos pescadores O caminho pro deck é esse aqui, ó O caminho pro deck é esse Já subiu essa escada aqui algumas vezes, né, não, gringo? Fala, gringo Tá com saudade de mim, gringo? Tão Galinha tá com saudade, mano Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Quer vídeo? Toma Toma vídeo top aí, ó Quer vídeo irado? Toma, toma Só vídeo Mas eu vou te falar Esse lance da Da Daquilo vídeo, né Do Do YouTube O problema é que É muito trabalho pra fazer É, tem muita edição, né? Faço o tempo de fazer um vídeo maneiro, né? Com as fotos e tudo mais Então fica um negócio bacana Top E outra A gente filme tudo em 4K Tem outros vídeos aí que se vem de Arraial Que Não são agora Rebeca, Bruno Eles fazem vídeo tudo em 4K Se você não conhece nem a Rebeca Nem o Bruno tem que conhecer Eles fazem vídeos quase que diários Sobre Arraial do Cabo Página top Bruno Costa E Rebeca Do Cadê a Rebeca O canal deles é muito bacana Show Vamos nessa Aí aqui também um acesso bacana Pro Praia Grande Ali atrás Ali embaixo Tem uma pousada Chamada Pontada Caminho do Sol Tem um restaurante muito bacana ali Tem entrada aqui, ó Pra Praia Grande A gente vai subir agora Acho que esse carro aí é do Gustavo, hein Parecendo ser do Gustavo Vamos lá Estamos subindo aí Aí que tem essa bifurcação Esse caminho aqui Falei algumas vezes pra vocês Era um caminho usado pela Alcalis Passavam caminhões aqui, entendeu? Subia e descia os caminhões Direto Pra levar Os motores novos pra Tanto levar quanto trazer, né? Lá da Ponta da Cabeça Ou o Deck dos Pescadores A gente conhece Aquela área ali toda Era da empresa Alcalis Beleza? E aqui agora a Praia Grande Meu parceiro Que isso Que água top Água tá linda Tá linda, linda Se rolasse foto GoPro pra hoje Ficava até feliz Água tá linda Ciazão top Muito vento Mas tá lindo aqui Vamos nessa Continuando Vamos nessa Partiu, Grimo Bora, bora, bora Bora, bora Partiu Tô nem aí Bora Que terra é a raio do cabo Passamos por uma galera ali agora Tinha uma galera ali fazendo Vídeo Vídeo não Toda arrumada, né? Tudo chique, né? Certo Mulherada toda chique Toda arrumada Será que é a lenta? Eu acho que sim Sei lá, hein? Acho que não era não, hein? Mulherada toda chique Toda arrumada Todo mundo bonito Aí eu passei Tênis largado O gringo Aí eu falei Caraca, meu irmão Me senti até mal Que isso Ele era bonitão Mas até aqui, né? Tô aí, mas eu só não fiquei pior Porque eu tô de Partiu Arraial Tô de Partiu Arraial E aí? Não tô nem aí Eu tô até pro casamento assim Se embora Casamento assim Partiu Arraial Porra, tem que fazer pra pagar E aí, eu sabia que o carro era dele Eu falei Esse carro aqui é de Gustavo Eu falei Galera, Gustavo é do Agnos Day Embarcação Agnos Day Aí, ó Segue lá, galera Tamo junto, hein? É nóis? Tá lindo o dia, né? Água clara, água quente Várias tartarugas ali no deck Aí, ó Vamos lá agora Valeu Tamo junto, Gustavo Gustavo é parceiro nosso Da Embarcação Agnos Day Tá com tatuagem, Gustavo? Tatuagem no braço? Tá queimada mesmo Embarcação Agnos Day Embarcação top também A gente fala aí A gente segue A galera E indica coisa boa também Embarcação muito bacana Sem serviço ótimo Show Vamos nessa Vamos seguindo aí Diazão unindo É porque o gringo nunca viu Nunca viu Arraial Aí ele tá tirando fotos É porque você é novo aqui, né? Aí vai parar pra fazer foto Chegou ontem Lá da Argentina Aí, galera Esse caminho aqui É tranquilão de fazer Pessoal que tá vendo o vídeo Pela primeira vez aí, ó Muito prazer, hein? Tá vendo o vídeo Pela primeira vez, muito prazer O quê? É tipo... Tá morando na nossa Três salas aqui Sei lá Aham Ah, sempre tá surpreendendo Não, você para aqui Você quer fazer uma foto Caraca, meu irmão Que dia lindo E fica tapuzera mesmo Fica lindo E o dia hoje tá bonito Tem um jeito diferente, né? Tem Sempre tem E o dia hoje tá bonito Tá sim O Luciano Eu ia falar Que o negócio do Luciano Tá com uma dor no pé Tá com problema no pé Não, Luciano? É o quê? O pé tá quebrando, né? Tá quebrando Tá cortando Tá Bom dia, bom dia, beleza? Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Da areia, do mar Trabalhando todos os dias Show E aí Não sei se o Luciano Não sabe o que é Sal Alimentação dele também Falta de água Falei pra ele beber mais água Tem que beber água Não, Luciano Beber água? Falou sim Vamos embora Cara, tá muito Muito, muito lindo Tá muito linda mesmo A Praia Grande Tamo junto, hein? Vamos nessa Aí a dica que o Luciano Vai dar pra vocês aqui, ó Quer uma imagem polarizada? Bota no celular No óculos polarizado Né não, Lúcio? É isso mesmo É a dica, pô Você quer a imagem polarizada? Quer a imagem polarizada? Que vocês estão vendo aqui Com essa câmera aqui agora Eu tô usando uma lente Nessa GoPro Polarizada Então por isso que a imagem Fica topzera assim Mas se eu ligar agora O meu telefone aqui no celular Eu vou botar a imagem Do meu telefone celular agora Só pra vocês verem Como é que vai ficar a diferença Tá? Imagem polarizada E sem polarização Vou filmar aqui Deitado pro YouTube Vou gravar um pedacinho Pra vocês verem, ó Tá vendo aí? Tô gravando 3 segundos 4 segundos 5 segundos Tá bom Soltei Fechou Viu aí essa imagem, né? Essa imagem que você viu agora aí É sem polarização Então você vê que dá um Um tchanzinho, né? Fica uma parada mais top, né? Uma realça nas cores Fica maneiro Show? Bora, gringo? Vamos lá Pô, esse gringo também Pô, vambora Vão trabalhar, porra Vim vagabundo, mano Não quer trabalhar, não, mano Vim malandrão do caramba Vamo nessa Aí fica a galera aqui Lendo a Bíblia Fazendo orações É isso E aqui Praia Grande Vamos embora Vambora Vambora Assim como a Danca Aqui é tranquilo, tá? A molecada fica aqui de boa Mas é super seguro Sempre tem guarda municipal Por aqui E sempre tem a polícia também É super tranquilaço É nóis Tem um cheirinho aqui Hoje em dia Aqui tem Fica um cheirinho Mas é tranquilo Fica só aroma E o de estoque Sabe qual é? Aquele aroma E o de estoque Então Rola por aqui nesse pedaço Mas é tranquilo Molecado ele é de boa Show? E aí é isso aí, ó Essa vista aqui é Impagável, cara Eu falo assim brincando Mas é Top Praia Grande é absurda Muito, muito lindo O gringo tava me perguntando Qual é a praia que eu mais gosto, né, gringo? Olha essa água Você tá me perguntando qual é a praia que eu mais gosto, né? A Praia Grande, né? Eu falei a Praia Grande Por que a Praia Grande? Ou você chegar aqui na Praia Grande Tá com ressurgência Tá com onda Tá quebrando tudo Aquela água preta Água fria, gelada Aí você vai Ah, por que você agora é a Praia Grande? Parceiro Minha amiga Espera Olha a Praia Grande Por causa disso aqui, ó Praia Grande é isso aqui pra mim Praia Grande é isso aqui Onde eu passei a maior parte da minha infância Adolescência Isso aí Eu passei aqui Onde eu, pô Jogava vôlei A gente jogava vôlei direto aqui Passava o dia todo aqui jogando vôlei Mas a galera joga beat tênis, né? Beat tênis Na época eu jogava vôlei, parceiro Porrada cantava na praia É, maluco Não se metia na minha frente não, hein? É Bolada comia solta aqui, ó Pra quem não sabe Joguei vôlei profissional durante o período, né? Lá em Vitória No Espírito Santo Morei ali na rua do Quality Ali, ó Em Vila Velha A galera de Vila Velha aí Que tinha vendo o vídeo Morei lá, mano Fui capixaba É Quando fui morrense Fui capixaba Olha só Aí fiquei morando tempo lá Joguei lá no Álvaro de Cabral Estudei na faculdade lá também Acho que é FAESA na faculdade Estudei lá no período E aí não deu certo, né? Aí eu vim embora Mas joguei E aí a gente jogava vôlei aqui Pô, o bicho pegava, hein? Aqui tinham duas redes de vôlei enormes Duas arenas enormes aqui Que era de vôlei e de futebol E aí a galera vinha de fora Pra jogar aqui, meu Galera vinha do Rio Vinha de São Paulo Pra jogar final de semana aqui Porque o bicho pegava Era um negócio tenso, né? O bicho pegava mesmo E a gente de fora jogar aqui Passar o dia jogando aqui Pra poder ganhar Pra jogar Com a noção Vinha jogadores famosos aqui jogar Entendeu? Essa turma de vôlei de praia aí Todo mundo caiu aqui Pra jogar com a gente aqui Porque a areia na Praia Grande É uma areia muito fofa Muito fina Você meter o pé na areia Você desce E pra pular, meu Você precisa fazer esforço absurdo Então a galera vinha pra cá Pra poder jogar com a gente E treinar ao mesmo tempo A galera jogava circuito mundial aí Jogava futebol Pra outros lugares aí Pra manter o condicionamento físico também, né? Era muito bacana Então, pô Eu via Eu tive a oportunidade de ver, né? De ver vários jogadores profissionais aí Atuando aqui nas areias da Praia Grande E de graça Não dava pra pagar nada De quebra tinha umas aulinhas aí Umas dicas deles, né? E foi muito legal Foi um aprendizado muito bacana pra mim Gostei muito Então por isso, pô Toda essa memória Pô, Romário Vi Romário jogar futebol aqui, parceiro Eu vi Romário ganhar de bique no futebol Eu vi Murilo e Juninho jogando Futebol na Praia Grande aqui Dando aula Dando show Eu vi Edu Eu vi Falcão jogando aqui Só que Na Praia Grande Eu vou sair da Praia Grande Fazer o quê? Gringo, fala pra mim Você da Praia Grande Eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada Não precisa ser nada Vou ficar na Praia Grande Vou ficar aqui ali Tem uma tartaruga ali, ó Também o Gustavo falou mesmo Tartaruga ali Foi aqui na Praia Grande A Praia Grande é maravilhosa Essa praia é a melhor do mundo Vamos lá Vamos até o deck Gringo, você não falou nada, hein Gringo A gente tá aqui enrolando Enrolando Falando um monte de besteira Você não falou nada de produtivo Vamos falar uma parada maneira aqui, Gringo Pra galera poder saber Por que que você saiu da Argentina E vem morar no Brasil O que que você mais gostou do Brasil? Fala pra gente Aí comecei a ver o vídeo do Pedrão Ah, garoto Mentiroso do caralho Mentiroso, desgraçado Fala aí, Gringo Agora vamos falar sério Falando a verdade O que que você Pô, você morou na Argentina A vida toda, certo? Sim Nasceu na Argentina Isso Isso Tem alguma descendência aí? Holandesa, italiana Alguma coisa? Italiano e espanhol também Italiano e espanhol, beleza E aí tá lá, pô Morando na Argentina Do nada falou Vou pro Brasil? Vou pro Brasil Não, do nada Mentira Não, do nada Você veio amadurecendo a ideia Só que Mas quem que veio primeiro? É, minha irmã Ah, é a sua irmã, é verdade A irmã morou no Brasil Não Ela chegou de férias Ah Duas vezes De férias Certo Aí ela voltou Conheci uma amiga aqui Aham Tipo Fechamento aí com ela Certo Voltou pra Argentina Começou a pegar uma grana E Voltou pro Brasil Aí ela falou pra mim Se quiser Dá pra ir pro Brasil Se quiser Porque eu tava Querendo meter o pé Só que não sabia aonde Entendeu? Aonde aonde aonde? Aonde Não sei, não sabia Aonde? Tá no Brasil? Não, tá no Brasil Entendi E aí Ela te ajudou aqui Te deu Aquele suporte Claro Tava a amiga dela Eu trabalhava aqui no passeio de barco também Como é o nome da amiga dela? É, Bárbara Aí 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 Queima Certo, e aí te ajudaram, se instalou, e tá curtindo o Brasil, o que que você mais gosta do Brasil, assim? Pô Pedro, eu gosto muito da comida? Não, porque eu já fiquei sabendo que a comida de vocês lá é bem melhor que a nossa, assim, de carnes... Não sei, é diferente, tipo... Diferente? É, diferente. Mas o que que mais te cativou aqui no Brasil, assim, Pedro, eu gostei disso, cara. Mano, eu acho que o jeito, tipo, de morar mesmo, é doideira, é diferente, não precisa muita coisa lá, a gente tinha... Tem muito consumismo, tem toda essa parada e... Muito gasto, né? É. Mas aí, tipo, só isso mesmo, entendeu? Trabalhar o ano todo pra ir de feira, pra ir pra praia, pra ir lá no norte ou sul, entendeu? Entendi. Aqui, mano, é como, tipo, eu trabalhei e tava de feira. Tava de feira, mas... Entendi. Tá na praia, tem até a praia abertinho... É, com essa vista top, né? E o... a vida, lá, começa a mudar, entendeu? Entendi. E isso é legal, pra mim, né? Não é pra todo mundo. Mas... Tava a trabalhar no marco com vocês, o que é top. É, passeio de barco é top, né? Pra quem nunca fez passeio de barco, é arraial, vem fazer passeio de barco, que é muito top, cara. É muito lindo, pega um dia desse assim, ó, maravilhoso. Nossa. Olha aí, sabe. Tá muito lindo. Machina morar três quadrinhos daqui, ó. Machina. Saí da casa. Pô, a gente tava em casa agora, tava em casa editando as fotos, que eu tenho que entregar pro pessoal ainda, falar nisso, galera, tá... Tô deixando foto, eu vou entregar hoje. Cinco minutinhos, tá na praia, olha aqui, sabe? Eu falei, gringo, cancelou o barco, cancelou. Vamos fazer umas fotos? Vamos fazer um conteúdo? Vamos. Pô, cinco minutos a gente tá aqui, praia grande. Cinco minutinhos só. Entendi, gringo. Entendi. É só isso mesmo. Pessoal de bola. E o pessoal que mora aqui também é legal. Isso aí é top. Fala mal da gente, né? A porrada come aqui. É isso aí, galera. Vamos lá no deck dos fechadores, então? Vamos lá. Vamos lá no deck, então. Vamos conhecer esse deck aí. Quer dizer, conhecer mais uma vez, né? Pra quem nunca conheceu, vamos conhecer agora. Tinha uma galera que tava plantando aqui, que eu acho legal pra caramba. Plantando uns coqueiros aqui, ó. Tava até pensando nisso esses dias. De... Ajudar pra plantar esses coqueiros. Pô, se ficasse um caminho legal de coqueiros aqui, ia ficar lindão, né? Plantou um aqui, aí o outro ali morreu. O outro mais à frente ali morreu. Mas se fluísse mesmo, pô, ia ficar legal. Não sei quanto tempo demora pra poder crescer um coqueiro. Tá vendo? Plantaram um aqui, plantaram um outro aqui. Vamos ver se rola. E é isso. Partiu! Vamos nessa. Descendo pro deck dos pescadores. Cara, que água linda, cara. A água tá muito bonita. Muito mesmo. Um pouquinho de vento. Esse vento, ele antecipou. Eu sempre falo pra galera também sobre a questão de reservar passeios com a gente. Vou dar um exemplo pra vocês. Teve um pessoal que veio no final de semana. É... No sábado. É até amiga minha. É... Veio com a agência dela fazer passeio. Pô, fechou o passeio de barco ou não fechou com a gente. Porque ela precisava de um barco maior, né? Pra 50 pessoas. A gente... Nosso barco, por enquanto, é pra 35. A gente vai... Vai ficar com um barco novo aí, se Deus quiser, até o final do ano. Barco pra 80 pessoas. Mas ela precisava de um barco maior. E aí ela fechou com a embarcação. Ela chegou lá no passeio. Ela tá um pouquinho mais alto por causa do vento. Ela chegou no passeio. Lá no pier. 10 horas. Esperou até 10 pras 11. E aí cancelaram o passeio de barco dela. Todo mundo, né? Cancelou. A marinha cancelou. E aí... Ela... É... Decidindo o que ia fazer. Meia hora depois. Pedro, arruma pra mim 6 bugres. Quanto que eu vou arrumar? Se cancelou o passeio de barco pra todo mundo, cancelou pra todo mundo. O que todo mundo vai fazer? Alguma coisa. E qual é a atividade que pode fazer mesmo com vento? Tem sol, mas tem vento. Bugre. Todo mundo correu pros bugs. Entendeu? E aí ela ficou sem bugre. Pra fazer passeio. Aí ficou todo mundo aí a ver na vista. Então assim... Se ela tivesse fechado comigo... Como ela vai fechar na próxima vez. Ou você que tá me vendo aí vai fechar comigo. Eu vou te adiantar essa informação. Ó... Amanhã a probabilidade de cancelar o passeio de barco é grande. Vamos fazer alguma outra atividade? Deixar tudo já engatilhado? Vamos. Vamos deixar um bugre engatilhado. Cancelou o barco? Olha só. Vai cancelar o barco. Já vou deixar o bugre aqui no esquema pra eu te buscar aí. O bugre já passa lá, busca você. Ou buscaria ela. Pegaria todo mundo e ó... Faria um passeio. Entendeu? Aí ela ficou um tempão. Ia até arrumar bugre sem fazer nada. O pessoal chateado. Enfim. Acontece. Mas... Fica a dica pra você. A gente cria um roteiro. Não cria só o roteiro especial pra você. A gente faz toda esse... Essa organização. Entendeu? A gente vê o tempo. Vê o clima. Antecipa as informações pra você. Pra você poder aproveitar o máximo. Otimizar o seu tempo aqui em Arnaldo Cabo. Essa é a pegada. Esse é o negócio. Transformar suas férias nas melhores férias. Essa é a pegada. Entendeu? Então por isso que fica a dica pra você aí. Quando você fecha com a gente. É essa dica que você tem. Essa informação que você tem privilegiado. Show? Falei pra caramba, né? Mas eu falei porque é importante... Falei pra cacete, né? Porque é importante falar isso. A galera fica... Mas qual o seu diferencial? Pô, meu amigo. Meu diferencial é esse. É amiga. É esse. Entendeu? Eu deixo pra você tudo mastigado. Você não vai precisar se preocupar com nada. É só vir. Bota uma roupa maneira e vem. E um sorriso no rosto, óbvio, né? Porque sem sorriso não dá não. Show de bola? Vamos entrar aqui, ó. Nesse deck dos pescadores aqui do lado. Ah, quer descer por aí? Desce por aí então. Pode ser por ali ou por aqui, ó. Show? Aqui é o deck dos pescadores oficial. Olha ali o Gerson ali, ó. Que ele é o proprietário do deck. Vamos lá falar com ele. Vai, gringo. Pô, o gringo tá devagar, mano. Espera aí, tá fazendo vídeo, ó. Gringo, a galera... Tá fazendo vídeo? Ah, tá. A galera, gringo, pergunta qual é o tipo de conexão que a gente tem. Eu falei que o gringo, ele é meu irmão. Meu irmão na outra vida, né, gringo? Fala sério. Gringo, sacanagem, gringo. Sacanagem, gringo, sacanagem. Só que não vale nada, rapaz. Esse gringo aí, ó. Aí o Gerson aí, vamos falar com o Gerson ali Gerson é o proprietário do DEC Pô, gringo, você veio pelo lugar errado, hein? Ai, quase caiu O proprietário do DEC, galera Chegou aqui, ó Só falar com o brabo E ele vai assistir o vídeo em casa Quando chega em casa vai assistir, vai não? Partiu o arraial Partiu o arraial Partiu o arraial Galera, ó Tá aqui, ó Taxa de manutenção do DEC 10 reais de pessoa, 15 minutos Pô, o que são 10 reais? Bom dia Gerson, o que são 10 reais, gente, desse amadeirado todo aí? Isso é madeira, né? Isso é madeira de maçaladubo e parafodinox Aí, ó Tudo caro Se der aqui aí para montar ele, você gasta 20 mil reais Aí Para montar ele aí, do outro país Isso é tudo meu louco Certo? Não, não, você gasta no mínimo Gasta em dinheiro, né? Pra começar, né? No mínimo, pra começar Pra começar a brincar Um metro daquela madeira ali, ó Um metro É 70 reais Aí tem 90 metros de tal Mano, o outro filho estava olhando isso A madeira é cara pra caramba É, é É, é Cara pra caramba É muito cara Tem que ser madeira boa, né? Tem que ser madeira boa Feche de água E parafundo de nox Tem uns 300 parafundo de nox aí Aí, ó Então você que reclama Ah, tem que pagar pra entrar É por isso que você paga pra entrar Por essa qualidade aqui do deck Show? Ele fica pra mim por 3 mil reais 3 mil? 3 mil, ninguém ganha nada 1.200 é armação Cara, quem fez você? Maurici? Maurici? Maurici, Maurici Pergunta pra ele Quanto é que ele come É, Maurici é careiro Só que ele é bom Ele é careiro, mas ele é bom Agora essas compras Essas rosas aí, ó Cada uma É 37 reais Aí você compra Pra invertir Ele todo dia ali Tem que ser umas 30, 40 rosas Aí faz o que? Quando tá ventando pra caramba Faz o que? Aguenta, pô Que alarmação ele aguenta Não, aguenta Não, quando vai embora A gente veta É, tira Mas assim, se ventar Não, mas ela aguenta Ela aguenta Show de bola Vou filmar o deck aqui então Tá explicado por que A manutenção do deck Tá explicado Nossa senhora Tem que ter Se não tem bagunça também Exatamente Boa Ninguém faz isso aí Aí galera Deck dos pescadores, ó Olha como que tá linda a água, cara A água tá top Tem que ver, Magia? Magia, hein? É linda A galera tá fazendo foto aí, ó Olha aqui a água top É daqui dessa rede Que você consegue fazer duas fotos, ó Pro lado de cá Você pega aqui Ou pro lado de cá, ó Você vende aqui também Dá pra fazer umas fotos legais O rapaz tirando foto Da moça ali, da esposa Show de bola As meninas fazendo foto também Aí daqui você tem os ângulos legais O casal fazendo foto também Olha esse ângulo aqui, ó Que fica legal pra foto também Eu gosto desse ângulo pra caramba Dá pra fazer umas fotos Muito bacanas aqui As meninas fazendo foto Aqui no balanço também, ó Vocês conseguem pegar um ângulo legal aqui, ó Balanço, tá vendo? Tô dando as dicas aí pra vocês Um spoilerzinho Do ângulo que eu uso Eu faço isso aqui, ó Aí geralmente eu peço pra galera Saia dali Ou então eu apago na edição Tá vendo aqui, ó Entendeu? Eu faço a foto aqui Pegando esse ângulo aqui Ou aqui Ou aqui assim, às vezes, ó Aí um pouquinho pra cá Aí Aí não pode ter ninguém Nesse canto aqui Tá vendo? Vou botar umas fotos Na sequência aí Pra vocês verem as fotos Que a gente faz aqui No Deck dos Pescadores As fotos que eu já fiz por aqui Ficam lindas demais Se liga só Tá vendo? É isso aí galera Finalizando mais um vídeo Aqui é o Raul Cabo No Deck dos Pescadores Com essa água, ó Ó a piseira atrás de mim Tudo, Júlio? Considerações finais? Alguma coisa pra falar? Não Nada? Valeu galera Só que a gente no Instagram Partiu a arraial oficial Só que a gente aqui no YouTube Também se inscreve Seja membro do nosso canal Fica por dentro Muita dica bacana Que a gente passa pra vocês aqui Lá no Instagram também tem A partir do ser membro Assinar, você assina Tem conteúdo top, exclusivo De como chegar nas praias Da previsão do tempo Tudo isso De forma exclusiva, beleza? É nóis Partiu Fui Valeu Valeu gringo Valeu É nóis Fui